Tá marcando, solta pra nós aí, que meu querido, lá já dito Me dá mais playback que eu vou te dar um queijo lá de Belo Horizonte Prazer pastor te conhecer, meu amigo A igreja tem que descer round A igreja tem que descer round A igreja tem que descer na olaria de Deus Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo Jacó lutou com o anjo do Senhor Jacó lutou com o anjo do Senhor E na luta Jacó dizia, se não me abençoa você não vai Se não me abençoa você não vai Se não me abençoa você não vai Desce dois anjos, dois anjos do céu Um é Miguel, outro é Gabriel Desce dois anjos, dois anjos do céu Um é Miguel, outro é Gabriel Conta a glória neste lugar Você que ouviu está duvidando Onde Jeová vai passar te queimando Você que não viu Hoje vai ver o varão do movimento Vai movimentar você Conta a glória neste lugar A igreja Conta a glória neste lugar Faz assim com as duas mãos pra você glorificar Glória Cadê a glória pra Jesus te abençoar? Deus vai te usar aqui muito, pastor Pato Como sempre tem usado Já vim paralítico levantando Tá glória neste lugar A igreja Conta a glória neste lugar Conta a glória neste lugar Temos que descer Na olaria de Deus A igreja tem que descer 1995, pastor A igreja tem que descer Desce como um vaso velho e quebrado Sobe como um vaso novo Desce como um vaso velho e quebrado Sobe como um vaso novo Conta a glória neste lugar Conta a glória nesta lugar Conta a glória neste lugar Conta a glória neste lugar Glória, 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 glória заметê Ei, a igreja de Cristo é viva A igreja é santa A igreja é fogo A igreja é alegria Quem crê nessa alegria aí? Amém Irmãos, o horário vai embora E Deus vai usar o Pablo Guerra Tem viajado por esse Brasil Já vi paralítico levantado na cadeira de rodas Quem crê que Jesus vai curar aqui hoje? Aí fica a porta aberta Um outro dia a gente volta Canta mais hinos, né? Nós tem ali Ditosa Cidade Alguém lembra? A Ditosa Cidade deve ser linda Alguém lembra? Então não estou muito estranho aqui não, né? Que Deus abençoe Pastor, seu nome é? Pastor Kleber Um prazer estar aqui Muito obrigado pela porta aberta É você Pablo? Um prazer estar aqui não, né? 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 Legenda Adriana Zanotto